E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day E hoje é o vídeo mais fodástico aqui do canal, tá? É o vídeo, eu não vi ninguém fazendo isso, cara, top demais Hoje eu vou expandir meu arsenal gigantescamente Porque hoje eu vou fazer as maiores aberturas de caixote que tem nesse jogo grátis Grátis, grátis, galera Então brota o like, compartilha esse vídeo com amigos de vocês Que esse vídeo vai ser massa demais Vou fazer todo ele junto com vocês aí Tava juntando aí e a parada vai ficar insana, tá? Beleza? Olha isso aqui, galera Olha essa parada aqui Vou abrir 10 caixas do vendedor Vou abrir a caixa do disquete Vou abrir a caixa lá da delegacia As 5 caixas que tem lá Vou abrir a do sagão Caraca, vai ser lindo esse vídeo, top demais Tomara que a Kefi não trole a gente, beleza? Tomara que não trole a gente Vou tá invadindo com nossos cachorrinhos ali, beleza? E vai ter... Morra, o vídeo de hoje vai ser massa Vai ser massa, tomara que o nosso dogzão aí Boladão, boladão Esse vídeo merece like sem parar Você entrou no vídeo, já brota o like aí, beleza? Ajuda o tubarão Vamos lá, vamos lá, galera Vamos começar pegando aqui o disquetezinho aqui Vamos organizar aqui na disciplina Bonitinha, paradinha aqui Organizadinha aqui Porque caraca, moleque Merece, cara Quem viu meu vídeo de ontem de invasão Consegui vários cupons aqui Consegui oito vermelho Consegui vários amarelinhos ali Que eu não lembro, tá? Mas vamos lá Essa enrolação Vamos começar a abrir aqui, cara Que o vídeo vai ser longo, tá? Beleza? Vamos lá Vamos botar aqui pra usar aqui Ó, massa de serra Um racha cuca Vamos na ordem bonitinha ali Um racha cuca Tá maneiro Katana, show de bola Tô curtindo demais a Katana, tá? Até mais... Ô moleque Olha aí Isso Show de bola Tô curtindo mais a Katana Do que o facão, hein? Massa de serra Vamos abrir ali Olha pra ver Show Outro cano aqui Show de bola Vamos lá, vamos lá, vamos lá Outra Essa arma aqui é top Pra gente poder invadir a delegacia lá Que ela dá 70 de dano Aquele zumbi Palhaço Tular O problema é aquela delegacia Que me arra Mais que eu fico chateado lá, cara Que atrapalha a gente É aquela porra daqueles Bombinha lá, cara Que fica explodindo lá Caraca, vem com aquelas armaduras lá É difícil, cara Vê o facão ali Show de bola Veio outro cano aí Tá maneiro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, tuba Olha isso Três Eu acho que eu vou Eu vou, eu vou Eu vou com ela na mão, cara Vou deixar a Glock aqui Eu vou com ela na mão Beleza, agora que a gente vai partir Pro mapa lá E vamos buscar Nossos outros cachotes Só que já foram 10 do vendedor, hein, galera Olha como a gente vai aumentar Nosso arsenal Beleza? Vamos botar essa comidinha aqui Pro cachorro seguir a gente Será que ele para no meio do caminho? Vamos ver, ó Tenho 11 minutos 11 minutos Ele seguir a gente Será que é? Ó, ó A moleque mesmo, né? A Kephi mudando o estilo do O estilo da nossa Da nossa 12 aí Da nossa espingarda Tá top, tá top Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui, caraca Caraca, moleque Aitor Vou dar um dirigir aqui Caraca Primeiro eu vou fazer o seguinte Vou abrir o sabão Depois eu vou abrir a coordenada E por último vai ser a delegacia Vai ser a delegacia Porque é uma parada nova aí E olha que tem mais coisa Que tinha mais coisa para eu fazer E eu não fiz, tá? Um outro vídeo Eu vou fazer mais foda ainda Vocês vão ver só, hein Vamos botar um correio aqui Beleza, show de bola E para onde pegar a coordenada Depois eu vou para a delegacia E vou fazer essa salada mista aí E vou matar o zumbi Só de 12, cara Só de 12 lá naquela coordenada Vamos lá Tomara que não venha a caixa infectada Se venha a caixa infectada Já era Aí deu ruim para a gente Entendeu? Deu ruim Ficou ruim Beleza, vamos lá Vamos lá Que o vídeo vai ser longo, galera Ha, 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 moleque Eu estava querendo juntar Essas paradas aí Juntei tudinho aí Para a gente poder fazer de boa, tá? Vamos lá Deixa eu ver o que eu tenho na minha moto aqui Não tenho nada na minha moto Só tem as paradinhas ali Beleza Vamos invadir o bunker aqui Tá bonito O bunker já estava aberto, né? Que nós detonamos o bunker ali Para poder fazer a missão do invasor Então vamos que vamos Vamos que vamos Quero ver quem é carne de pescoço aí Brotando like, galera Quero ver, quero ver Beleza Cadê? Já vou jogar logo a coordenada aqui no... No setor do disquete aqui Tá bonito aqui, ó Setor do disquete Tá maneiro Vamos lá, vamos lá Boa, garoto Boa E vamos aqui, hein? Vamos aqui Vamos jogar logo aqui A paradinha aqui O disquinho He, 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 moleque Agora eu quero arma Não quero guidão Não quero nada Não sei se a gente puder trocar Futuramente numa... No modo cooperativo aí se rolar Beleza? Vamos ver aqui Aqui tá aberto Cupom verde Beleza Show de bola Vamos lá, vamos lá Vamos ver a lixeira Se nós abrimos a lixeira Abrimos a lixeira Outro cupom verde Beleza Olha isso daí, galera Temos a... Vamos pegar aqui combustível Não vou pegar nada não Vou pegar... Deixa eu ver como é que eu tô de atadura Não vou pegar nada aqui, ó Só vou mostrar pra vocês Vamos só trocar o equipamento aqui Porque o nosso equipamento é boladão Vou pegar esse aqui Nível mais abaixo Beleza? Pra poder, ó Pegamos uma glockzinha ali Show de bola Eu vou levar Não vou levar não Por causa da caixa de coordenadas Depois eu venho limpando tudo Galera Outra 12 aqui Muito bom Uma glock show de bola Mais roupas aqui, ó Motorzinha sempre vem vindo, tá? Vários itens Só que nós já pegamos 3 armas Vamos ver aqui essa caixa aqui, cara Essa caixa aqui me largo a aça Boa! Olha isso Mais arma top aqui Olha essa arma aqui, cara Essa arma tá completa aqui, cara Tá completa pra gente poder fazer as invasões aí, ó Carregador, um silenciador, né? Cara, pra poder fazer a invasão de boa Apesar que agora tá tranquilo fazer as invasões Olha isso Show lente E um C4, galera Um C4 ficou top mesmo Temos aqui O equipamento da SWAT Caraca, show de bola Show de bola Tá lindo, tá lindo Beleza, vamos lá Vamos lá Agora a gente vai fazer o seguinte, galera Vamos pra coordenada Depois a gente vai pra delegacia Na coordenagem Tem que matar gente, cara Tem que matar Gente não Tem que matar zumbi E se vier aquele rebote A gente vai arregaçar, mano Que teve o último que me matou Aqui na caixa de ajuda, né? Não foi na coordenada Mas foi na caixa de ajuda Matou o tuba Vambora, vambora, vambora Vambora, Zuzu Vambora aqui, ó Porra, aqui foi top Entrei com ele aqui, ó Eu fiz um vídeo secreto aí Se você não viu, cara Dá assistida aí no vídeo que eu fiz Valeu? Dá assistida no vídeo que eu fiz Invadindo os setores secretos com o cachorro Foi top Foi da hora, tá? Vou deixar na descrição O link aí do vídeo aí Ou pode ir direto no canal, galera Pode ir direto no canal, beleza? Vamos fechar aqui Vamos fechar Ó, um novo evento aí, ó Vamos exibir aí o evento aí Show de bola Caraca, longe pra caraca, mano Mas vamos gastar, galera Vamos gastar aqui Que vai ser na ordem aqui Depois a gente vai gastar um combustível Pra ficar da hora Não tem essa parada de mendigaria Aqui com o tuba, não Estamos no nível 99, galera Nível 99, cara Chegamos no nível máximo Na nossa conta 2 A nossa conta 1 tá parada, tá? Mas Tá firme, tá firme Minhas paradas diferentes A gente vai continuando Brincando com ela, beleza? Vamos lá Agora vamos lá Abrir a... Tomara que não venha infectada, cara Eu ainda não completei o meu Banho ácido Vou focar no banho ácido, cara Tem que focar Esse banho ácido vai ser Pro futuro aí Vai ser da hora, beleza? Vamos lá Morde eles, vizu Ih, travou aqui, ó Toma Muleque Pega o paninho aí Pra fazer uma atadurazinha Vamos lá Jesus Cadê a cabeça dele? Ih, 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 moleque Vamos ver Rapaz, lá a gente explode tudo Morde eles, vizu Pô, vizu, vizu Deixa o colher de vida Cadê a caixa? Passamos direto da caixa aqui? Opa Bugou essa porra aqui? Não tem a caixa infectada aqui? Será? Ih, moleque Ah, cumpadi Ih, ela mudou de posição A caixa infectada Caixa malandra Aí O jogo tá top Aí Sacanagem, malandro Sacanagem Só pra eu não Só pra eu Não poder tirar um print ali Da caixa A gente abrindo a caixa É isso mesmo? Eu vou quebrar esses galhos aqui Eu vou arrumar pedra aqui Vou arrumar tronco Beleza Eu vou quebrar ali Vamos lá Nem que eu tenha que cortar um pouquinho o vídeo Mas eu vou fazer uma achadinha aqui Eu tenho que achar pedra Achei uma Achei duas Nós temos que achar pedra, vizu Que isso, rapaz A avacalhação é essa? Ó, ó Duas, show Vamos lá Vamos criar a nossa machada aqui de Ah, eu quero tirar um print Dessa parada aqui, né, galera Eu quero tirar um print, né Vamos lá Ah, agora me liguem na parada Vamos lá Quebra aí Quebra aí Pra gente poder Ah, no inferno O que, filho? Não muda o esquema aqui da parada não, mano Deixa a gente Show de bola A gente tem que ver o que tem ali, né Beleza Tá bonito, ó Tá bonito Que isso, hein Vamos lá, tuba Abre aí o Zuzu ali, ó Ha, ha, ha Moleque Só na atividade ali Só Olhando Quem vem Esse inimigo que vem, né Pra poder vir Defender o tuba Opa Opa Ha, ha, ha Moleque Olha quanta coisa top, cara Olha isso Ó Luneta de abertura E essa eu já tenho É repetida Tá vendo? É repetida Vamos jogar o C4 pra cá Vamos jogar pra cá Vamos jogar isso pra lá Joga pra lá Joga pra lá Joga pra lá Ó Isso aqui é top 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 Isso aqui é demais Beleza Luneta Uma M16 Ó Caraca, moleque Tá lindo demais, cara Vamos pegar essa arma aqui Vamos ver aqui De resto a gente vai deixar ali, tá Vem até comida aqui, cara Vem até comida aqui Beleza Depois eu volto aqui pra pegar essas paradas aqui Na disciplina Que nós temos bastante horas aí Pra gente Pegar as paradas, né Vamos pegar o que der pra pegar logo, cara Vamos pegar logo o que der pra pegar Beleza Essas tintas aqui Eu tenho que pintar a moto, cara Eu tenho que pintar a moto Vamos deixar isso aqui Pra depois a gente trocar lá No coisa lá Agora nós vamos abrir o último lá, galera Vamos abrir o último Que vai ser da delegacia E vamos que vamos, tá Vamos que vamos Vamos que a cobra tá Vai fumar e tá demorando demais Esse vídeo aqui Vamos lá Brota o like Deixa no comentário Quem já fez isso aí, galera Se você já fez essa abertura Toda aí no jogo Vamos lá Fecha aí, tuba Fecha aí Não quero caixa de ajuda Agora eu quero a delegacia Correndo Eu vou ter que botar um dirigir Vou gastar combustível pra caraca, mano Mas não Eu consigo bastante coisa Eu consigo bastante coisa aí Beleza Ia demorar demais Tô invadindo minha casa ali Tô atacando minha base Tô atacando minha base, mano Daí, vou ter que reforçar, hein Vai ter vídeo de reforço de base aí Beleza Vou ter que reforçar nossa base aí Tô com um projeto aí Que a gente tá há maior tempão Juntando materiais aí E vocês vão ver Novos cofres Boladão Nível 3, cara A princípio Estão todos eles no nível 3 Vamos ver que Jogar o circuito pra cá Vamos jogar essa pecinha pra cá Vamos jogar isso aqui E isso aqui Então vamos lá Vamos botar em cheio aqui Show Show de bola E vamos lá, galera Vamos lá que a delegacia tá louca Hi, 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 moleque Ó, vamos lá Cartãozinho azul, ó Cartãozinho azul Pra abrir ali as paradinhas todinha Sem enrolação Vamos abrir os 3 de uma vez Olha isso Que lindo, galera Olha que lindo Ha, 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 moleque Vamos começar de trás pra frente, galera Olha isso, galoto Ó, vem um, ó Cano duplo aí Vamos colocar aí Beleza, show Show de bola Cano duplo na parada Beleza Tá bonito Tá bonito, galera Tá bonito Vamos abrir essa outra aqui Ó, o gordão esparramado ali Opa Vem essa rama aqui Que eu não curti, tá O Winchester Poderia ter vindo coisa melhor no jogo Vamos lá Esse daqui é o quê? Luneta 8x Mas eu já tenho, beleza? Eu já tenho essa Mas aí dá pra gente trocar Dá pra gente trocar aqui, ó Dá pra gente colocar lá pra trocar Beleza, show de bola Agora vamos aqui no último No terceiro baú aqui, ó Outro Winchester Que, filho, tem que melhorar demais, cá Carregador de cilindro Também já tenho Caraca, só tá vindo um bagulho repetido, malandro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó, Winchester M16 Só aqui vai vir 10 armas, galera 10 armas Caraca, veio Adobe Vem o material eletrônico Vem da glock aqui Ferrulho leve Também nós já temos, cara Que macumba é essa, malandro? Que fio Ajuda o tuba Vem polímetro Polímero De carbono Tá bonito, hein, galera Tá bonito Vamos no último aqui, ó No último aqui Show de bola De novo aqui, ó Luneta verde Essa daqui Nós não temos aí não Vamos botar aqui Ah, moleque Ah, moleque Show Armas aqui, ó Show, ó Olha as armas Pegamos duas Winchester Caraca, top demais, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Deixa o like aí Compartilha com o amigo de vocês Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau